Fala galera, vai começar agora Hipnose e Game Olá, meu nome é Sérgio Santos Curso de Hipnose aí Junto com esse jogo aí pra galera A partir deste momento você está convidado a aprender Hipnose Obrigado Neste primeiro podcast Estaremos aprendendo sobre o cérebro e ondas cerebrais Como fonte de pesquisa Estaremos usando um texto escrito pelo professor Renato Sabatini Que é PhD em neurocientista com doutorado em Neurofisiologia Pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Da Universidade de São Paulo A história das ondas cerebrais A lenta jornada da neurofisiologia No estudo da bioeletrogênese Que é a geração de impulsos elétricos em nervos e músculos Teve seu estado inicial em 1784 Com a descoberta de Luigi Galvani E que o tecido nervoso é eletricamente excitável Ao longo do século XIX Com o trabalho arduro de cientistas E com a crescente evolução técnica Foi possível a medida de correntes elétricas cada vez menores O que possibilitava um estudo mais detalhado das propriedades do sistema nervoso Com o avanço das pesquisas Por volta de 1840 Os pesquisadores começaram a questionar Se o cérebro também possuía atividades elétricas Como os nervos e músculos E se essas atividades elétricas se localizavam em um lugar específico E se as funções sensoriais, motoras e cognitivas Se poderiam relacionar de alguma forma com essas atividades Portanto, essas respostas teriam que aguardar Por uma maior evolução técnica Só mesmo em 1875 Que um médico de Liverpool Fazendo pesquisas em animais Macacos e coelhos Podem descobrir a existência de alterações Nas correntes elétricas no cortex desses animais Se quiser saber mais detalhadamente Sobre a história da evolução técnica E das pesquisas sobre as ondas cerebrais Poderá estar acessando o site Cerebro-mente No endereço Http www.cerebro-mente.org O que podemos resumir É que os pesquisadores Desde 1858 Com o invento do galvanômetro refletor Até as pesquisas mais modernas Utilizando o elétron e século grano Pode concluir A existência das ondas cerebrais O que você deve memorizar Desta aula É que o cérebro Sim Possui atividade elétrica O cérebro Produz ondas cerebrais E essas ondas cerebrais A existência dessas ondas cerebrais Pode ser comprovada Utilizando um aparelho Que é chamado de eletroencefalograma Pode ser comprovado Pode ser analisado E estudado Através desse aparelho Na próxima aula Estaremos estudando mais Sobre a definição E os padrões Das ondas cerebrais E os padrões Olá Olá Meu nome é Célio Augusto Prosseguindo nesta segunda aula Segunda aula Do curso Aprenda Hipnose Neste podcast Estarei falando Sobre as definições E os padrões De oscilações das ondas cerebrais Já estudamos Na aula anterior Que os pesquisadores Descobriram Que no cérebro Também existe Atividade elétrica Assim como Nos músculos e nervos Os responsáveis Por esta atividade elétrica São as células Chamadas de neurônios Mais especificamente As substâncias químicas Conhecidas como Neurotransmissores Os neurotransmissores Os neurotransmissores São responsáveis Pelas sinapses Que são As mensagens Enviadas ao cérebro Os neurotransmissores Também são responsáveis Em gerar Os estímulos elétricos Que são As conhecidas Ondas cerebrais Desde as primeiras Pesquisas Os pesquisadores Determinaram Que as ondas cerebrais Possuíam Ritmos dominantes As quais chamaram De alfa e beta Os estudos Comprovaram Que as ondas cerebrais Possuíam Determinados padrões E que esses padrões Afetavam diretamente O comportamento humano Os primeiros Pesquisadores Já observavam Que as ondas alfas Ocorriam Quando o paciente Estava relaxado E com os olhos fechados E que ao abrir os olhos O padrão alfa Era imediatamente Substituído Pelo padrão beta Hoje admite-se A existência De cinco padrões De oscilações Das ondas cerebrais São elas Delta Teta Alfa Beta E gângua As ondas cerebrais São medidas Pela sua frequência Ou seja Pelo número de ciclos Ciclos por segundo As ondas delta Possuem Sua frequência De meio A três e meio Ciclos por segundo Depois vem As ondas teta Que está na faixa De três e meio A sete ciclos por segundo As ondas alfa Que está entre sete ciclos por segundo A treze ciclos por segundo As ondas beta Que vai de catorze ciclos por segundo A trinta ciclos por segundo Acima de trinta ciclos por segundo Então São as ondas consideradas Conhecidas como ondas gama Como sabemos que os padrões das oscilações das ondas cerebrais Alteram diretamente o comportamento da mente humana Podemos definir como um determinado padrão de oscilações das ondas cerebrais Se correlaciona com o comportamento do indivíduo Ondas delta É o padrão de ondas cerebrais que tem a frequência mais baixa Indicando baixa atividade cerebral Quando o cérebro está produzindo ondas com o padrão delta Significa que o indivíduo está dormindo As ondas theta Por sua vez É um padrão de ondas cerebrais Dominante no instante imediato Que antecede o sono Ou ao despertar dele Com as ondas theta O cérebro não consegue filtrar A realidade e o imaginário Às vezes Podemos até pensar que estamos acordados Podemos até Ter certeza de onde estamos O corpo pode parecer pesado Repentinamente Despertamos e descobrimos Que realmente não estávamos acordados Então Sempre quando estivermos Quando as ondas dominantes Podem As ondas theta Significa que É um estado imediato Antes do sono Quando as ondas cerebrais Oscilam na frequência Alpha Significa que estamos plenamente acordados Porém não estamos usando o raciocínio lógico Que é a nossa mente consciente Esse tipo de onda é predominante Quando estamos meditando Imaginando uma situação Recordando de alguma lembrança Você já deve ter visto alguma pessoa rir sozinha Ou começar a cantar de repente Isto ocorreu porque esta pessoa estava Com as ondas cerebrais Oscilando no padrão Alpha Que é Caracterizada também Por um estado de relaxamento Vamos falar sobre as ondas beta Quando as ondas cerebrais Estão oscilando na frequência Correspondente ao padrão beta Significa que estamos acordados Significa que estamos acordados E em plena atividade Se você está me ouvindo agora E entendendo tudo o que eu estou falando Significa que as ondas cerebrais estão no padrão beta Que é caracterizado pelo raciocínio Pela lógica Realmente analítica Isso significa que as ondas cerebrais Estão oscilando na frequência Entre 14 a 30 ciclos por segundo As ondas gama São então as ondas acima de 30 ciclos por segundo Que é caracterizada pelo êxtase Pela excitação Segundo Fábio Puentes Na próxima aula Falaremos mais um pouco Sobre como Os padrões De oscilações De ondas cerebrais Afetam o nosso comportamento Então Até lá Olá Eu sou o Marcelo Augusto E esta é a terceira aula Do curso Aprenda Hipnose Neste podcast Estaremos falando Sobre a mente Mente consciente E mente inconsciente Vamos iniciar Falando sobre a mente Em um artigo Da revista Superinteressante De julho De 2002 Diz o seguinte A mente humana E suas programações A mente humana Grava E executa Tudo o que lhe é enviado Seja através De palavras Pensamentos Ou atos Seus Seus Ou de terceiros Sejam Positivos Ou negativos Basta que você Os aceite Essa ação Sempre acontecerá Independente Se tragam ou não Resultados positivos Para você Um cientista Do Arizona Queria provar Essa teoria E precisava De um voluntário Que chegasse As últimas Consequências Conseguiu Um Em uma Penitenciária Era um Condenado A morte Que seria Executado O cientista Lhe propôs O seguinte Ele Participaria De uma Experiência Científica Na qual Seria Feito Um pequeno Corte Em seu pulso O suficiente Para gotejar O seu sangue Até a última Gota Afinal Ele teria Uma chance De sobreviver Caso O sangue Coagulasse Se isso Acontecesse Ele seria Libertado Caso contrário Ele iria Falecer Pela perda De sangue Porém Teria Uma morte Sem sofrimento E sem dor O condenado Aceitou Pois era Preferível Do que morrer Na cadeira elétrica E ainda Teria Uma chance De sobreviver O condenado Foi colocado Em uma cadeira Alta Essas de Hospitais E amarraram Seu corpo Para que ele Não se movesse Fizeram Um pequeno Corte Em seu pulso Abaixo Abaixo Do pulso Foi colocada Uma pequena Vazida De alumínio Foi dito A ele Que ouviria O botejar De seu sangue Na vasilha O corte Foi superficial E não atingiu Nenhuma artéria Ou veia Mas foi o suficiente Para ele Sentisse Que seu pulso Fora cortado Sem que ele Soubesse Debaixo Da cama Tinha um frasco De soro Com uma Pequena Válvula Ao cortarem O pulso Abriram A válvula Do frasco Para que ele Acreditasse Que era o sangue Dele Que estava Caindo Na vasilha De alumínio Na verdade Era o soro Do frasco Que gotejava De dez Em dez Minutos O cientista O cientista Conseguiu provar Que a mente Humana Cumpre Ao pé Da letra Tudo Que lhe é Enviado E aceito Pelo seu hospedeiro Seja positivo Ou negativo E que a morte Pode ser orgânica Pode ser orgânica Ou psíquica Essa história É um alerta Para filtrarmos O que enviamos Para nossa mente Pois ela não distingue O real Da fantasia O certo Do errado Simplesmente Grava E conta O que lhe é Enviado Quem pensa Em fracassar Já fracassou Mesmo antes De tentar Fonte Revista Super interessante De junho De 2002 Entendendo Sua mente Eu não irei Discutir Se a mente Humana É um fenômeno Independente Da matéria Como Acreditam Espiritualista E religioso Ou se a mente É meramente Um elemento Co-relacionado Ao cérebro Como Acreditam Os cientistas O fato É que Realmente Se não existir Cérebro Não existe mente Suponhamos Que o cérebro Fosse um Computador Neste caso A mente Seria o software Que mesmo Não podendo Ser tocado Sabe-se De sua existência E é possível Estudá-lo E quanto a isto A ciência Já tem provado Muito bem Apesar disto A neurociência Neurologia E neurobiologia Ainda tem um longo caminho Pela frente Apesar de artistas e poetas Missionarem A existência da mente Muito tempo Durante a história O responsável Por uma teoria Revolucionária Da sua época Foi Floyd Floyd desenvolveu Uma técnica Terapêutica Para tratar pacientes Afetados Psiquicamente E desenvolver Uma teoria Da mente E conduta Humana Floyd tentou Dar ao conceito Conhecido como O consciente Uma base Científica As ideias E teorias De Floyd Foram Revolucionárias Na época Em sua divisão Inicial Da topografia Da mente Floyd Distinguiu Três níveis De consciência Consciente Pré-consciente E inconsciente Floyd Floyd Foi o responsável Em adotar O conceito De Ego E super-ego Que é Altamente Conhecido Até os dias De hoje Para os nossos Estudos Vamos classificar E dividir A mente Em duas partes Mente consciente E mente Inconsciente Mas Este será O assunto Da nossa Próxima aula Até lá Legal o curso Hein galera Legalzinho Direto Ao ponto Olá Eu sou Célio Augusto E esta é A quarta aula Do curso Aprenda a Hipnose Podemos continuar O assunto Que abordamos Na aula anterior E nesta aula Falaremos Sobre mente Consciente E mente Inconsciente A mente Que também É chamada De padrões Rígidos Da consciência Pelo doutor Milton Edson É a parte Da mente Responsável Pelo raciocínio E pela atenção É caracterizado É caracterizado Pela predominância Das ondas beta Para ouvir este áudio Você está usando A sua mente consciente Ou seja Você terá que estar atento Terá que ouvir Compreender Raciocinar Para conseguir entender O que eu estou falando A mente consciente Tem a função De analisar De raciocinar E decidir De fazer cálculos É a nossa mente Analítica A mente consciente Também É a parte da mente Que abre o ego Ou que uma pessoa Pensa que é Pensa que quer Está em sua mente Consciente O ego Nada mais é Do que O cálculo Lógico Que o nosso consciente Faz E voluntariamente Da nossa vontade Sobre o que Pensamos Que queremos Ou pensamos Que somos Se eu te perguntar Por exemplo Que horas Que horas Você foi dormir ontem O que você Almoçou Hoje O que você Está vestindo Agora Essas São Perguntas diretas Que você Poderá responder Com 100% De veracidade Usando a sua mente Consciente Mas se alguém Perguntasse Para mim Por exemplo Sério Que tipo de mulher Você gosta E eu respondesse Por exemplo Eu gosto De mulheres Tímidas E mulheres Quietas Essa não é Uma resposta direta Mas como eu vou saber Federman Certa vez Diz Se você pensar A respeito As pessoas Gostam Umas Das outras Não pelo que são Mas pelo que nos faz Sentir O que O que Federman Quer dizer É que Aparentemente Posso querer algo Conscientemente Para tentar Obter algo Que desejo Inconscientemente Neste Neste caso Eu respondi Que gosto De mulheres Quietas Mulheres Tímidas Esta é uma Resposta Consciente Ou seja O meu Consciente Ele calculou Que Pelas minhas Experiências Subjetivas Que uma Mulher Tímida Mulher Quieta Ela tem As características Vista De algo Que O meu Inconsciente Quer Talvez O que Eu desejo Realmente Uma mulher Que me seja Fiel E talvez O meu Consciente Calculou Que uma Mulher Quieta Que uma Mulher Tímida Ela vai Me ser Fiel O cara Tem medo De tomar Guapa Eu ficarei Com uma Mulher Que Faça Me sentir Que ela Tem Habilidade Sendo Ela Tímida Ou não O ego Pô Célio É seguro Célio Faz parte Também Eu passei Por isso Também A mente Inconsciente O que Vem a ser A mente Inconsciente É Caracterizada Quando Os padrões De ondas Cerebrais Estão Conscilando Fora Da parte Liberta Ou seja Nós Já não Temos Mais A capacidade De raciocínio De lógica Nós Não Estamos Mais Com a Nossa Mente Analítica A mente Inconsciente Pode ser Comparada Como um Gravador Que nunca Para de Gravar Ela está Guardada Nossas Lembranças E tudo O que Somos O Inconsciente Também É responsável Por tudo Aquilo Que Não Estamos Atentos E a Nossa Força Motriz Está Constantemente Recebendo Informações Tudo O que Vemos Ouvimos E Sentimos São Guardados No Inconsciente Vamos Fazer Um Pequeno Teste Uma Pequena Experiência Aliás Para Você Entender Melhor O que É Mente Inconsciente Pode Até Fechar Seus Olhos Se Desejar Tente Imaginar A Seguinte Situação Você Está Fazendo Uma Fofoca De Um Amigo Ou De Uma Amiga Sua E Ela Descobre Então Ela Fica Brava E Ela Te Joga Uma Praga Dizendo Que Você Vai Acordar Falando Igual Ao Pato Donald Tente Se Lembrar De Um Episódio Desse Desenho Animado Tente Lembrar Como É A Vosta Pato Donald Lembre Do Personagem Imagine Ele Falando Só Para Tentar Lembrar Da Voz Dele Se Sentir Vontade Feche Os Olhos Para Conseguir Imaginar Melhor Agora Tente Se Imaginar Acordando Em seu quarto E Perceber Que Ao Começar A Falar Você Você Falando Igual O Pato Donald Você Provou Um Pouco Da Sua Mente Inconsciente De Duas Formas Ao Do Quando Porém Tentamos Imaginar Nós Também Estamos Usando Nossa Mente Inconsciente Nós Estamos Pegando Uma Informação Que Temos E Fazendo Uma Experiência Com Ela Para Imaginar É No Caso Você Imaginou Acordando E Falando Igual O Personagem Pato Donald Então Você Experimentou A sua Mente Inconsciente De Duas Formas O Inconsciente Não Faz Diferença Para O Real Imaginário Para O Inconsciente Você Até Poderia Falar Igual O Pato Donald É No Inconsciente Que Está A Nossa Essência Porque Realmente Somos Está Escondido Do Nosso Inconsciente Um Padrão Individual De Certo E Errado A Qual Eu gosto De Rotular De Ética Uma Pessoa Jamais Jamais Mesmo Sob Efeito De Hipnose Ia Fazer Algo Que Vai Contra Seus Parâmetros De Certo E Errado Que Vai Contra Sua Ética Contra Sua Moral Contra Seu Conceito De Certo E Errado Por Isto Se Uma Pessoa Fez Algo Uma Única Vez Poderá Repetir O Acontecido Já Que Isto Não Fere Seus Parâmetros De Certo E Errado A Mente Inconsciente A Mente Inconsciente Sugestão Seja Ela Verbal Ou Não O Que Chamamos De Reflexo É Um Fenômeno Relacionado Ao Nosso Inconsciente Quando Uma Pessoa Estende A Mão Na Intenção De Cogumentar Por Exemplo Normalmente A Resposta É Inmediata É Uma A 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 Inconsciente Na Expectativa De Que Você Já Tenha Compreendido Os Conceitos De Mente Mente Consciente E Mente Inconsciente Na Próxima Aula Estaremos Tratando Sobre O Trânsito O Trânsito Bem Legal Bem Legal O Curso Pessoal Pô Vamos Dar O Cavalinho De Pau Olá Meu nome é Célio Augusto dos Santos E esta é A quinta aula do curso Aprenda Hipnose Nesta aula Nós estudaremos um pouco Chuvarada isso aqui? Não para de chover Pô Se esta é a primeira aula que você está ouvindo É altamente aconselhado que você ouça as aulas anteriores a esta Para que você possa compreender melhor o assunto que aqui vai ser tratado O Trânsito Mas o que é o trânsito? Certamente para quem não sabe o que é o trânsito O que é o trânsito? Sabe que é algo muito mais complexo Algum tipo de fenômeno místico ou difícil de explicar Na verdade é um assunto relativamente simples Bem Até agora nós já aprendemos que existem padrões de oscilações das ondas cerebrais E que estes padrões definem nosso comportamento Também sabemos que a mente está dividida em mente consciente e mente inconsciente Então o que seria o trânsito? Como já vimos anteriormente O nosso consciente é responsável pela atenção e raciocínio A mente consciente, também chamada de padrões rígidos da consciência Pelo Dr. Milton Erikson Ocupa a faixa das ondas beta Quando ocorre uma alteração que faça com que as ondas cerebrais oscilem Em uma faixa diferente da faixa das ondas beta Ocorre o fenômeno conhecido como o trânsito Como sabemos que a faixa das ondas beta tem a frequência entre 14, 30 Hz ou 30 ciclos por segundo Cada vez que a oscilação está abaixo de 14 ou acima de 30 ciclos por segundo O transe é um estado alterado da consciência Ou como diria o Dr. Milton Erikson É a quebra dos padrões rígidos da consciência É importante lembrar Que o transe não é hipnose O transe é um fenômeno que ocorre Ocorre conosco o tempo todo Nesse que você está em um ônibus, um metrô Isso já deve ter acontecido com você Ou você está lá no seu carro Você está seguindo um longo trajeto, talvez Indo para o seu serviço, uma viagem Indo para a faculdade Os minutos vão se passando E você já nem presta mais atenção no que está acontecendo à sua volta O barulho, as pessoas A estrada monótona Mil pensamentos descoordenados passam por sua cabeça Você continua nesta viagem Quando se der a procília, chegou ao destino Sem mesmo ter percebido o trajeto Este é um exemplo de transe Vou citar outro exemplo Gostaria até que você fechasse os olhos Um instante Para fazer essa experiência Com os olhos fechados Imagine que você está em uma sala Uma sala De jantar Bem imobiliada Você está sentado Numa cadeira Com um espaldar bem alto Uma cadeira confortável Com suas costas encostadas nessa cadeira A mesa é grande E estão assentados Em volta da mesa Várias pessoas que você não conhece Você olha na sua frente Olha para os seus lados E vê que não conhece Nenhuma das pessoas que estão ali Até que finalmente Você olha bem no canto da mesa E vê uma pessoa Muito querida sua Que você não vê há muito tempo E você fica muito contente Ao vê-la Você Começa a ouvir Alguns passos Passos firmes Que se tornam cada vez Mais fortes Esses passos De repente Uma pessoa Entra Na sala Na sala grande Toda vestida de branco É o garçom Que traz Em suas mãos Uma grande bandeja De prata Muito brilhante Ele pega Esta bandeja E coloca bem A sua frente Seguida por Outros garçons Que também Entram na sala E começam a servir Por toda a extensão Da mesma Você olha Dentro daquela bandeja Uma travessa De vidro Muito bonito Que o garçom Ponha bem A sua frente Nesta travessa Uma macarronada Bem curada Aparentemente Muito gostosa Você olha Para ela E começa A se imaginar Comendo Esta macarronada E sente vontade De se servir O mais rápido Possível Muito bem Você pode Abrir os olhos Este é um exemplo De transe A partir do momento Que você fecha Os olhos A sua mente A sua mente Já não é mais Encarregada De processar A visão Isso já facilita Bastante Quando você Quando você A se imaginar A criar A pensar A imaginar Uma mesa Uma cadeira A imaginar O rosto De pessoas Que você não conhece Você já provou O transe Quando você Quando você Quando você está Quando você está Imaginando Você está Entrando A partir A partir do momento Que eu falei Para você Olhar No canto Da mesa E ver Que lá Estava sentada Uma pessoa Muito querida Que você não Viu Há algum tempo Você está Se lembrando E lembranças Também Causam Alterações Do consciente Causam O transe Por fim A macarronada Se você Se lembrou Você Teve que se lembrar E também Teve que imaginar Talvez O semiconsciente Piscou É Informação De uma Macarronada Talvez No domingo Que você passou Junto com a família Para trazer A tona Possivelmente Você até Sentiu A sua boca Salivar Ao lembrar Dessa macarronada Isto é O estado De transe Não é Nada Tão Diferente Do que Vivemos Todos os dias Como você Deve ter percebido Nós Passamos Por esse estado Várias Vezes Por dia Eremos Continuar A falar A respeito Do transe Tipos de transe Como provocar O transe Na próxima aula O que eu quero Que vocês Guardem Que vocês Se recordem Desta aula É o que é O transe A definição De transe O transe é O estado Alterado Da consciência Da consciência Declado Encerrado Esta aula Até A próxima aula Show Show Essa aula Curte 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 Curtir Aí galera Deixa nos Deixa nos Comentários Se vocês Curtiram Top Top Sexta aula Olá O transe O transe O transe Duas garotas Se encontram Com o jovem E começam A conversar Daí este jovem Prestando atenção No que as moças Estavam conversando Ele começou A observar O decote De duas garotas E de repente Ele já não estava Mais prestando atenção No que elas estavam falando Estava só olhando O decote Dela E repentinamente Uma das garotas Puts Puxa aí Entre o braço Pergunta O que você acha Que é E ele responde Silicone Só pode ser Silicone Bem legal Isso é um exemplo Também De transe Que quando estamos Em transe Nós não Temos mais Aquela mente Analítica Aquela que Processa Aquela que calcula E estamos Viajando Na maionese Como dizem E quando estamos Em transe Estamos mais Suscetíveis Ou seja Estamos mais Receptivos Mais Condescendente A receber Sugestões O transe O transe Pode ser Ocasionado De várias Formas Como o uso De álbio Drogas E medicamentos Ser Ocasionado Por Interferência De terceiros Pelo que nós Vemos Ouvimos E sentimos Na maioria Das vezes Ocorre Involuntariamente Quando estamos Executando Um serviço Repetitivo Monótono Quando Viajamos De ônibus Ele pode Ocorrer Vários Fatores Podem Colaborar Para que o transe Ocorra E ocorre O tempo Todo Um bom Vendedor Um bom Sedutor Sabe muito Bem se Aproveitar Esses estados Alterados Consciência Do transe Mesmo que Se saber Mesmo que Involuntariamente Resumindo As técnicas São bastante Parecidas O vendedor Ou sedutor Ele Induz O seu parceiro O sujeito A imaginar Uma situação A se lembrar De algo Provocando Um transe O que facilita Aceitar As sugestões Eu vou ler Agora Um texto Escrito Pelo Hipnólogo Fábio Quintz Que é um Dos maiores Hipnólogos Do Brasil Esse texto Foi retirado Do livro Hipnose Marte Das religiões Diz o seguinte Ao entrar Auto hipnose Provocado Nas religiões Orientais Como Iodo Quando se aumenta A intensidade De beta Que é o estado De vigia O qual você está Agora E as descargas elétricas Se aceleram Passa As ondas Gamma Um estado De consciência Alterado Que provoca Excitação Descontrole Enquanto Em alfa O corpo Pode Estar Relaxado E tranquilo Em gamma O movimento É desordenado Com muita Pouca Coordenação Este estado Alterado Faz que a mente Segreguem Um hormônio Chamado De adrenalina Que provoca Uma sensação Reflexo De luta Ou fuga Este fenômeno Se vê Nas religiões Interpostais E nos Rituais Áfro As duas Ondas Alfa E gama Produzem Uma dissociação Temporária Que provoca Inibição Cotical Seletiva E a atenção É desviada Intencionalmente Então Vemos que Quando saímos Da faixa de beta Tanto para cima Gama Ou para Abaixo Alfa Entramos Num estado De consciência Alterada Fonte Hipnose Marketing Das religiões Do hipnólogo Fábio Coentes Aproveitando Este gancho Vamos falar Um pouco Também Sobre Amência Apesar Apesar Ainda De haver Bastante Discordância A respeito Este tema Após Várias Pesquisas Eu vou Falar Aqui O que é Mais Aceito Digamos Assim Amência Significa Confusão Mental É A famosa Técnica Da confusão Divido Com ele Como sabemos Que um transe Baseado Na diminuição Da frequência Das ondas cerebrais Causa um estado De relaxamento Essa técnica Era muito usada E é usada Até hoje Pela monotonia Ritmo de voz Calma Relaxamento Então o estado De amência Que é caracterizado Por um momento De confusão Essa técnica Foi Introduzida E foi o mestre O criador Dessa técnica Foi o Wilton Erikson Existem Muitas Situações Que provocam Amência Também chamada De confusão Quebra de padrão Deslocamento Como eu disse Que Estou citando A versão Mais aceita De acordo Com várias Pesquisas Que eu fiz A respeito Do assunto Esse estado De amência Está intimamente Relacionada Com um choque Emocional Como o susto Curiosidade Excitação Medo Uma mudança No padrão Habitual Uma surpresa E etc Vou ler aqui Outro relato Do livro A técnica Da confusão Do doutor Wilton Wilson Ele citado O seguinte Um incidente Um de humor Espontâneo De minha parte Que conduziu A sua adaptação Com uma possível Técnica hipnótica Ocorreu Como se segue Um dia ventoso Enquanto eu estava A caminho Para assistir O primeiro seminário Formal Em hipnose Administrado Nos Estados Unidos Onde eu fiz A reportagem De meu trabalho Experimental E os estudantes De graduados De psicologia Discutiram Meus achados Um homem Chega E se apressa Ao redor Do canto De um edifício E bate Fortemente Contra mim Enquanto eu estava Me suportando Contra o vento Antes que ele Pudesse Recuperar O porte Para falar Comigo Eu Elaboradamente Tenho uma olhada No meu relógio E cortesmente Como se ele Tivesse perguntado A hora do dia Eu declarei Faltam Exatamente Dez minutos Para as duas Embora estivesse Realmente Mais perto Das quatro horas Da tarde Então continuei A caminhar Sobre o meio De um bloco Eu me virei Ele via ainda Meio olhar Indubitavelmente Ainda Confundido E Desnorteado Por causa Da minha Observação Veja só Como Um ato Inesperado O doutor Milton Erikson Convocou Esse estado De quebra De padrão De confusão Mental No indivíduo Que tinha Se chocado Contra ele Ele esperava Desculpa Tudo bem Ou qualquer Coisa Do tipo Mas quando Milton Erikson Olha para o relógio Ele informa As horas Sendo que Ele não tinha Perguntado As horas Isso já Causa Uma confusão Mental E ainda mais Por Milton Erikson Informar As horas Erradas Veja só Que interessante Se Milton Erikson Tivesse Feito Alguma Sugestão Possivelmente O indivíduo Teria aceitado Ou se Milton Erikson Quisesse Aprofundar No trânsito Também Seria Facilmente Executado Lembrando Que Confusão Não significa Falta de Informação Uma pessoa Confusa Ela tem Todas as Informações Mas De Uma Forma Desorganizada Então Isto Gera Suta Confusão Falaremos Mais Sobre Isso Quando Nós Estudarmos A Hipnose Ericksoniana Na Próxima Aula Passarei Alguns Exercícios Para que Você Possa Praticar Com As Pessoas O Objetivo É Provocar Transa Para que Vocês Possam Ver As Reações Das Pessoas Certamente Será De bom Proveito Para você E para O seu Aprendizado Até lá Olá 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 Meu nome é Célio Augusto Opa E esta é a oitava aula do curso Aprenda Hipnose Legal Legal Vamos nessa Baita curso Continuando O assunto Da aula Anterior Falaremos Um pouquinho Mais A respeito Do transe Eu estou Aqui Me perguntando O quanto Você já tem Pesquisado Na internet Ou em livros E artigos A respeito Do tema Hipnose Principalmente Na internet É normal Quando você Vê alguém Usar o termo Transe Natural Ou Transe Hipnótico Ou Estado Hipnótico Antes de Iniciar Essa aula Quero deixar Bem claro Que Na verdade Não existe Esse tipo De divisão Esse tipo De definição Quanto A transe Natural E a transe Hipnótico Mas Vou Aproveitar Essa deixa Para ficar Mais fácil De você Entender A respeito Do assunto Então Só Para Esclarecer Nesta aula E nas aulas Posteriores Quando eu estiver Falando Em transe Natural Eu estou Me referindo Ao tipo De transe Que não É induzido Voluntariamente É um transe Que ocorre Voluntariamente No decorrer Do nosso dia Quando eu falo Em transe Hipnótico Eu estou Me referindo Ao transe Que é Induzido Voluntariamente Ou seja Por um Hipnólogo No terceiro Ou pelo próprio Sujeito No Que diz respeito A auto-hipnose Esse tipo Esse tipo De transe Que é Induzido Voluntariamente Chamado De transe Hipnótico Também Pode ser Chamado Ou seja É Comumente Chamado De Estado Hipnótico Que é o Estado Em que o Sujeito Receberá As sugestões De onde Ocorrerá Os fenômenos Hipnóticos Muito bem Estou pressupondo Que você Já deve Saber Que o Transe É uma Alteração Do consciente É quando Existe Uma Alteração Nos padrões De oscilações Das ondas cerebrais Então Quando Nós Não estamos Mais Na faixa De beta Que é Nossa Faixa Consciente Nós Entramos Entrando Nesta Aula Nós Estaremos Falando Especificamente Do transe Da variação Para baixo Quando Existe Uma Diminuição Na frequência Das oscilações Das ondas cerebrais Que é O transe Em alfa Então Por que Classificar Um tipo De transe Como Um transe Natural O que Seria Então Este Transe Natural O nome Já é Bem Esclarecedor É o tipo De transe Que ocorre Involuntariamente Não precisa Uma pessoa Induzir Como nós Mesmos Nos Autoinduzimos Creio Eu Que Eu Matei A vácuo Neste Áudio Você Possa Ter Entrado Em transe Involuntariamente Ou seja Sem a sua Vontade E sem Minha Vontade Também A qualquer Momento Que você Está Lembrando Se Lembrando De alguma Coisa Que aconteceu Ou Imaginando Algo Você Já não Está Mais Na faixa Liberta Que é Sua Faixa O seu Padrão Consciente Isso Já Caracteriza Um transe Então Chamamos De transe Natural Esse Estado Pelo Qual Nós Passamos Várias Vezes Por Dia Nem Nos Damos Contra Mas Qual Seria A Diferença Do Trânsito Natural Com O Trânsito Hipnódico Exatamente Porque No Trânsito Natural Não Existe Um Aprofundamento Não Gera Esse Estado Hipnódico Imagine Que Muito Cansado Talvez Esteja Na Frente De Seu Computador Depois De Um Longo De Trabalho A Partido Do Momento Que Você Deita Na Sua Cama E Fecha Seus Olhos Certamente Você Já Está Em Estado De Trânsito Leve Já Existe Uma Alteração Uma Alteração Nos Padrões De E Conforme O Tempo Passa Por Causa Do Seu Cansaço Essa Frequência Das Ondas Cerebrais Vão Diminuir Vão Passar De Estado Alfa Para Estado Teta E Para Estado Delta Que Se Caracteriza Pelo Sono Então Quanto Mais Ele Se Aprofunda Mais Perto Você Está No Sono Não Existe Não Gera Aquele Estado Hipnótico Onde Ocorre Os Fenômenos Hipnóticos Quanto Maior A Diminuição Da Frequência Mais Perto Você Está O Estado Delta Que É O Estado De Sono O Sono Natural E É Esta Que É A Diferença Enquanto O Transe Natural O Aprofundamento Leva Ao Sono O Transe Hipnótico Leva Aos Fenômenos Hipnóticos E o Que Seria O Transe Hipnótico Quando Nós Falamos De Transe Hipnótico Em Aprofundar O Transe Não Significa Simplesmente Aprofundar O Estado De Relaxamento Se Assim Fosse Levaria Ao Sono A Pessoa Iria Dormir Então Quando Falamos Em Aprofundar O Transe Estamos Falando Em Aumentar A Concentração A Ampliar A Percepção A Pessoa É Claro Não Está No Mente Consciente Está Em Estado De Transe É Estado De Alteração Do Consciente Mas Não É Só Um Estado De Relaxamento Todos Sabem Que O Estado Hipnótico É Caracterizado Por Intensa Atividade Cerebral A Pessoa Hipnotizada Ela Está Extremamente Concentrada As Vezes Parece Que Está Dormindo Pode Parecer Muito Semelhante Ao Sono Para Quem Vê Uma Pessoa Totalmente Relaxada Mas Na Verdade Ela Está Totalmente Concentrada Naquilo Que O Hipnólogo Está Falando Ela Não Está Dormindo E Como Funciona O Transe Hipnótico Ele Acontece Através Da Indução Ou Seja A Sugestão Leva Ao Transe E O Estado De Transe É Mais Condescendente A Sugestão O Que Faz Receber As Sugestões Mais Facilmente E Aprofundar O Transe Ainda Mais Eu Iria Ainda Nesta Aula Citar Alguns Exercícios Algumas Maneiras De Você Entender Mais O Transe E Ver Como O Transe Funciona E Afeta O Seu Diageiro Mas Para Não Prolongar Muito Esta Aula Este Será Um Assunto Para A Próxima Aula Te Aguardo Até Lá Olá Meu nome é Célio Augusto dos Santos E esta é Mais uma Aula Do curso Aprenda a Hipnose Muito bom o curso Certamente Um dos Maiores Hipnólogos De Todos Os Tempos Foi O Dr. Milton Erickson Conhecido Também Como O Dr. Hipnose Ele Ficou Muito Famoso Porque Ele Desenvolveu O Seu Próprio Método De Hipnose Que Hoje É Conhecido Como A Hipnose Ericksoniana E o Que Diferenciava O Dr. Milton Erickson Ele Não Usava Ele Não Se Limitava A Usar Os Métodos Clássicos De Hipnose Como O Método Da Fixação Do Olhar Da Volotonia E Esses Outros Métodos Clássicos Ele Ficou Muito Famoso Muito Conhecido Porque Colocavam As Pessoas Em Transe Somente Conversando Com Elas Contando Histórias Como Uma Conversa Informal Eu Estarei Falando Mais A Respeito Do Dr. Milton Erickson Quando Nós Estudarmos A Parte De Hipnose Ericksoniana O Que Eu Quero Enfatizar Agora Nesta Aula É Que Existe Um Motivo Para Que Milton Erickson Se Tornasse Este Fenômeno No No Mundo Da Hipnose Um Fenômeno De Profissional Ainda Quando Ele Era Jovem Ele Foi Acometido Pela Poliomilite Doença Esta Que O Deixou Váido Com Mão De Aço Ele Ele Não Podia Sair Não Podia Praticar Esportes O Seu Passatempo Era Observar As Pessoas Ele Observava Como As Pessoas Reagiam Umas As Outras E Como Reagiam A Determinadas Situações Em Outras Palavras Ele Começou A Compreender O Transe Ele Sabia Como Frases E Ações Causaria Uma Resposta Imediata Os Indivíduos Milton Erickson Através De Suas Observações Ele A Se Comunicar Com As Pessoas Aprendeu Que As Pessoas Não Devem Falar Da Boca Para O 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 Sim Da Boca Para A Mente Não Adianta Você Falar Algo Que Não Vai Causar Uma Reação Desejada Milton Erickson Sabiam Sabia Como Obter Esse Resultado Seja De uma Maneira Verbal Com Frases Ou De uma Forma Não Verbal Ele Não Submetia Os Seus Pacientes A Determinado Método E Sim Criava Um Próprio Método Para Cada Paciente Isso Ele Ficou Conhecido Como O Hipnólogo Capaz De Pôr Em Transe Profundo A Qualquer Pessoa Para Que Você Também Seja Um Bom Hipnólogo Você Tem Que Compreender O Transe Compreender Essa Forma De Comunicação De Falar Diretamente Com A Mente Das Pessoas E Não Falar A Os Ouvidos Da Mesma Como Primeira Tarefa Primeiro Exercício Prático Você Poderá Estar Observando Quando Você Mesmo Entra Em Transe Tente Identificar Durante O Dia As Vezes Que Você Entra Em Transe E Por Que Você Entra Em Transe Quem Sabe Você Esteja Almoçando Ou Jantando Com Sua Família E De Repente Todos Estão Conversando Lá Na Mesa E Você Lá Está Viajando Na Mesa Daí Você Pode Parar E Pensar Nossa Realmente Eu Estava Em Transe Quando Você Começar A Identificar Quando Você Esteve Ou Não Em Transe Você Poderá Também Identificar O Que O Que Te Fez Entrar Nesse Estado De Transe Quais Palavras Quais Reações Qual Situação Ou Experiência Lembrando Que Você Pode Estar Em Transe A Cada Vez Que Repentinamente Você Passa Começa a Passar Um Filme Na Sua Cabeça Talvez Você Esteja Se Lembrando De Algo Que Aconteceu No Passado Ou Talvez Esteja Apenas Imaginando Alguma Situação Alguma Coisa Que Você Quer Obter Ou Algum Medo Que Alguma Coisa Aconteça Enquanto Você Vai Imaginando Ou Lembrando Você Vai Se Distanciando Da Realidade Atual Isso Pode Ser Rápido Ou Mais Demorado Leve Ou Mais Profundo Mas Não Deixa De Ser Transe Tente Identificar Neste Momento Mesmo Se Isto Ocorreu Durante Este Dia E A Partir De Hoje Tente Identificar Todas As Vezes Que Isto Acontecer Este É O Primeiro Passo Você Identificar Em Si Mesmo Quando Você Tem Essa Experiência Do Transe No Caso Um Transe Natural A Partir Daí Você Pode Passar Para O Segundo Passo Após Estar Bem Treinado Nesta Parte Você Tem Que Tentar Identificar Quando As Outras Pessoas Estão Entrando Talvez Quando Você Esteja Na Roda De Amigo Conversando Você Fala De Alguma Coisa E Sente Que Outra Pessoa Começa A Se Desligar A Imaginar Ou A Lembrar Estar Distante Sabe As Vezes Você Até Pergunta Oh Fulano O Que Está Acontecendo E A Pessoa Opa Desculpa O que Você Estava Falando Mesmo Então Você Sabe Que Aquela Pessoa Estava Em Transe Este Este O Segundo Passo Identificar Quando As Outras Pessoas As Pessoas Estão Ao Seu Redor Entram Em Transe A A A Partir Do Momento Que Você Conseguir Identificar Quando Uma Pessoa Está Ou Não Em Transe Em Estado Alterado De Consciência Você Deve Tentar Identificar O Que Colocou Esta Pessoa Neste Estado Alterado De Consciência Neste Estado De Trânsito Talvez Alguém Induziu Involuntariamente A Esta Pessoa A Lembrar De Uma Situação Do Passado Ou Talvez A Imaginar Quais Podem Tentar Identificar Isto As Vezes Você Nem Vai Conseguir Ao Certo Identificar Um Motivo Mas Já É Um Bom Começo O Terceiro Passo É Você Induzir A Pessoa A Entrar Num Estado Alterado De Consciência Num Estado De Trânsito Você Pode Induzir Uma Pessoa A Relembrar A Lembrar De Uma Experiência Do Passado Uma Experiência Que Você Sabe Que Ela Teve E Quanto Mais Você Descrever Essa Experiência Você Permitirá Que Ela Se Lembre Com Mais Detalhes Desse Evento Do Passado Que Fará Que Ela Entre Entrando A Partir Daí Você Pode Também Fazer Com Que Ela Imagine Com Que Ela Acrescente A Esta Lembrança A Esta Experiência Coisas Que Não Aconteceram E Poderiam Ter Acontecido Isso Nós Fazemos O Tempo Todo Sem Perceber Induzir Uma Pessoa A Lembrar Uma Experiência Passado A Imaginar Coisas Imaginar Experiências O que Causa Experiências Internas O que Causa Trânsito Nas Pessoas Se Você Conseguir Passar Pelos Três Passos Com Facilidade Certamente Você Já Está Bem Próximo De Ser Um Bom Epinome É Claro Que Ainda Tem Um Longo Caminho Pela Frente Mas Já É Um Ponto Isso Espero Que Tenha Sucesso E Te Aguardo Para A Próxima Aula Olá Meu nome é Célio Augusto E Esta Esta A 9 Aula Do Curso Aprenda Hipnose Penúltima Aula Estarei Falando A Respeito Da História Da Hipnose E O que É Hipnose Não Falarei Da História Da Hipnose Detalhadamente Porque Para Isto Existe Um Vasto Material A Respeito Disso Na Internet Estarei Apenas Citando Alguns Pontos Importantes Da História A História Da Hipnose É Tão Antiga Quanto A História Da Humanidade Até Mesmo No Antigo Egito Cerca De 1500 Antes De Cristo Já Havia Uma Certa Forma De Indução Hipnose Praticada Pelos Sacerdotes Para Conseguir A Cura De Algumas Molésticas Eles Afirmavam Terem Poderes Sobrenaturais E Colocaram As Mãos Nas Cabeças Pacientes Recitando Orações Com Sugestões Terapêuticas Que Resultavam De Pura Até Mesmo Na Bíblia Novo Nos Primeiros Capítulos Pastores Pastores Padres Já Tem Uma Citação Bem Interessante Quando Fala Que Deus Fez Cair Um Sono Profundo Sobre Adão E Arrancou Arrancou De uma Costela Serra Na Carne Por cima Dela E Da Costela De Adão Deus Fez Cair Um Sono Profundo E Arrancou De uma Costela Este Sono Profundo Refere-se Ao Transe Ao Transe Hipnótico Pois Como Alguém Arranca Uma Costela E Você Não Acorda Com A Hipnose É Possível O Efeito Da Anestesia Anestesia Hipnótico Que O Transe Hipnótico Resulta Lembro Que Um Dia Alguém Me Disse Mas É Claro Neste Caso Foi Um Milagre Mas Se Pensarmos Se Fosse Verídica Esta História Um Milagre Seria Deus Ter Feito Eva Da Costela De Adão Não Ter Arrancado A Costela Do Homem A Evolução Da Hipnose Consciência Teve O Seu Declínio Graças A Era Do Cristianismo Já Que Qualquer Forma De Cura Que Não Fosse Compreensível Para A Maioria Das Pessoas Significaria Eresia Aos Olhos Da Igreja O Que Aconteceria Se Hivesse Algum Hipnólogo Correria O Risco De Parar Na Fogueira Por Isso O Desenvolvimento Da Hipnose Nesta Épo Teve Uma Desaceleração O Interessante É Que O Responsável Pelo Ressurgimento Da Hipnose Foi Um Padre Um Proprio Membro Do Clero Ele Fazia As Pessoas Acreditarem Que Tinha Autoridade De Expulsar Os Demônios E Quando O Demônio Fosse Expulso A Pessoa Recobraria A Saúde E Mesmo Ele Não Fazia Segredo Dos Seus Médicos E Até Mesmo Permitiam Que Os Médicos Os Médicos Pudessem Assistir As Suas Sessões Onde Ele Entrava Na Sala Com Pouca Iluminação Contra As Coupas Negras E Seu Crucifixo De De Ouro Cabejados De Diamantes Quando Ele Relava O Crucifixo Na Testa Do Paciente Este Caia Possuído Possuído Entre aspas E Quando O Demônio Era Expulso A Pessoa Recobrava A Saúde Dizem Que Até O Proprio Mesmer Assistiu Várias Demonstrações Deste Padre Mesmer Acreditava Que A Transmissão De Ondas Magnéticas Poderia Curar Doenças Já Que As Doenças Eram Causadas Por Sugestões Do Proprio Organismo Segundo Ele Da Mesma Forma Que A Lua Poderia Influir Sobre A Terra E O Mar Também Poderia Incluir Os Fluidos Do Corpo Humano E Assim Reestabelecer A Saúde Foi Em 1775 Que Mesmer Divulgou A Sociedade Científica Sobre Suas Descobertas A Respeito Do Magnetismo Animal Por Meio Do Qual O Homem Poderia Influenciar Outro Homem Mesmo Mesmer Sendo Criticado Pela Sociedade E Desacreditado Pela Sociedade Médica E Cientica Vários Seguidores Continuaram A Empregar E A Desenvolver Os Seus Métodos Um Um Desses Importantes Seguidores De Mesmer Foi O Padre Faria Que Foi Primeiro A Usar O Método De Sugestão Quer dizer O Método De Sugestão Começou A Surgir A Partir Do Padre Faria Mas Com Certeza O Grande Avanço No Estudo Da Hipnose Ocorreu Pelo Trabalho E Pesquisa Do Médico Inglês James Braid Inclusive O Próprio Termo Hipnose Foi Braid Quem Colocou E Atribuiu Esse Nome Porque Pessoou Que A Hipnose Se Tratasse De Um Tipo De Sono E Hipnos Era Um Deus Grego Deus Do Sono Mais Tarde Quando O Pesquisa Descobreu Que A Hipnose Não Se Tratava De Sono Ele Tentou Até Tentou Mudar O Nome Mas O Nome Já Tinha Pegado Então Continua A Ser Chamado De Hipnose Mesmo Pesquisa Acreditava Que O Trânsio Corria Pelo Cansaço Visual Vou Ler Aqui Uma Frase Método Que Breit Usava Que É A Fixação Do Olhar Um Paciente Pode Ser Hipnotizado Mantendo Os Olhos Fixados Em Qualquer Direção Ocorre Mais Vagarosa E Fracamente Quando O Olhar É Dirigido Em Linha Retra E Mais Rápida E Intensamente Quando Os Olhos Podem Ser Mantidos Na Posição De Estrabismo Duplo Convergente E Dirigido Para Cima Depois De Breit Cada Vez Mais A Hipnose Foi Se Desenvolvendo Vários Métodos Foram Criados E Cada Vez A Hipnose Foi Sendo Aprimorada Até Que Aconteceu De Floyd Que Foi O Grande Mestre Da Mente Depois Que Floyd Desistiu Da Hipnose A Hipnose Passou A Ter Um Certo Descredito Voltando Atona E Com Força Total Depois Do Surgimento Do Doutor Milton Erikson A Questão Da Hipnose Pessoal É Que Ela Não Cura Nada Entendeu Se A Hipnose É Um Efeito Sugestivo Ela Não Foi Feita Para Curar A Neurose Existe Um Vasto Material Na Internet Você Poderá Baixar Os Dias Com Mais Calma Você Também Poderá Encontrar Ela Só Trata O Sintoma Na Entendeu No Meu Site www.hipnologo.net Na próxima Hora Estaremos Falando Sobre O que É Hipnose Sobre Mitos E Verdades Perguntas Frequentes Aplicação E Metros Até lá Última Aula Próxima Pessoal Última Aula Fica Ligado Aí Última 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 Aula Tá demorando Um pouquinho Mas já vai começar Pessoal A última Aula Do curso De hipnose De hipnose Da lengua Dumas Última De hipnose correspondence De hipnose Vamos começar a falar, a partir de agora, um pouco mais sobre o que vem a ser hipnose. O que é hipnose, quais os benefícios da hipnose, as perguntas mais frequentes, os mitos e as verdades a respeito da hipnose. Existem várias definições a respeito do que é hipnose, várias definições sobre hipnose. Aqui eu vou estar usando a minha própria definição. O que é hipnose, a hipnose é uma técnica que faz o uso da sugestão à mente em estado hipnótico, que é o transe hipnótico, por esse estado ser mais condescendente à sugestão. O estado hipnótico é um estado de alta concentração mental, causado por uma alteração voluntária do consciente, onde ficamos mais receptíveis à sugestão. A provocação dessa alteração é chamada de indução hipnótica e pode ser feita por um terceiro hipnose ou pelo próprio sujeito, no caso da auto-hipnose. Apesar do nome hipnose ter relação com o sono, com a palavra sono, a hipnose não tem nenhuma relação com o sono natural ou o sono fisiológico. hipnose é um estado de alteração do consciente, um estado de alta concentração, onde a percepção é ampliada. Este estado de alteração do consciente é chamado de transe. Todos nós passamos por este estado várias vezes por dia, quando andamos de ônibus ou dirigimos, quando chegamos a um destino sem se dar conta do trajeto, quando estamos na sala de aula e sequer ouvimos uma palavra que o professor está falando. Quando fazemos um trabalho monótono e repetitivo e sequer damos conta do que estamos fazendo. Um hipnólogo é alguém capacitado a usar técnicas específicas para provocar este estado de transe. Este processo é chamado de indução hipnótica. A partir do momento que o sujeito já está em um transe leve, o hipnólogo usa sugestões para que o transe se aprofunde ainda mais, até atingir o estado desejado para realizar os procedimentos necessários para o caso. Um hipnólogo não é necessariamente um agente da saúde. Quando a hipnose é usada para tratar um problema físico, psicossomático ou psicológico, chamamos o procedimento de hipnose clínica. Hipnoterapia, quando usada por um terapeuta, também pode ser chamada de hipniatria, quando é usada na medicina em geral. lembramos que a hipnose é uma técnica que está ao alcance de todos, não sendo necessariamente usada a fins medicinais, usada para a saúde. hipnose pode ser usada, como é bem conhecido no Brasil, por hipnólogos de palco para shows, ou por qualquer um, no caso da auto-hipnose também. A hipnose traz muitos benefícios em suas áreas específicas. Eu vou citar algumas delas. Na medicina, anestesia em cirurgias, asma e problemas respiratórios, recuperação da saúde e fortalecimento do sistema imunológico, distúrbios da pele, acne e verrugas, dermatite e dermatose, problemas sexuais, aumenta ou diminui a sensibilidade, desejo e prazer. Na estética facial e corporal, aumento nas mãos, celulites, rugas, rejuvenescimento natural, anorexia e bulimia, fadiga crônica, cansaço corporal, dores crônicas e agudas, analgesia que permite o seu gerenciamento da dor. Em muitos casos, pelo relaxamento muscular e ativação do sistema imune, ocorre a cura da causa da dor. Enxaqueitas, síndrome da fadiga crônica, enjugo, maresia, problemas cardíacos e vasculares, hipertensão arterial, emagrecimento, emagrecimento, no caso da obesidade compulsiva, vaginismo, frigidez, dificuldade de ter pangado, anorgasmia, entre outros. Na psicologia e psicoterapia, em casos de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome de estresse pós-traumático, pulmonização, amnésia, esquecimento, fobias e medo, medo de ficar doente, medo do escuro, de altura, insetos, fobia de elevador, coisas desse tipo. Em casos de depressão, luta, perdas de entes queridos, tensão, compulsões de alimento, de compras, de gastos, manias de limpeza, de perfeccionismo, de perseguições, em casos de timidez, complexo de inferioridade, insegurança, gaguia, tabagismo, fobia social, ejaculação precoce, impotência, é claro, no caso psicosomático ou de origem psicológica, medos de intimidade, traumas de infância, agressividade, ódio de si mesmo, autoagressão, mutilação, alcoolismo, ansiedade, culpas, aflição, fetiches, inibições, pesadelos, resumindo para qualquer coisa, controle de vícios, paranoia, bruxismo, entre outros. Em algumas outras áreas, a hipnose também tem se destacado bastante nos últimos anos, que é no caso da pedagogia, por exemplo, que auxilia nos problemas escolares, aceleração do processo de aprendizagem, aprendizagem de línguas com mais rapidez, melhoras na memória e concentração que facilitam o aprendizado, melhoras nos relacionamentos entre os alunos, entre professores e alunos, é uma causa frequente também de problemas escolares. E essas áreas tem, a área da pedagogia tem se destacado bastante pela procura de pessoas para, que buscam ser aprovados em vestibulares e concursos públicos. Outra área também que tem se destacado é no caso dos esportes, que entra bastante também da área psicológica, mas aí neste caso mais aplicada aos esportes, que aceleram o processo de aprendizagem psicomotriz, melhora o desempenho físico e emocional, a concentração e auxilia no controle da ansiedade, dá mais determinação, mais convicção. Vários clubes de futebol e outros esportes já têm adotado as técnicas de hipnose, tendo excelentes resultados. Na área sexual, a hipnose também pode trazer alguns benefícios, além de controle e cura de problemas sexuais, pode trazer vários benefícios ainda, como permitir orgasmos múltiplos, controle da ejaculação e impotência, melhorar a ereção e a disposição física e mental e maior apetite sexual também. A frigidez e dificuldade de orgasmo aumenta ou diminui o libido. Lembrando é claro que a hipnose não faz milagres. É altamente recomendável que você faça, seja feito primeiramente uma avaliação, uma consulta com um profissional, seja um médico, um clínico geral ou um psicólogo. Faz milagres sim, rapaz. Antes de tomar qualquer outra medida. Faz milagres. Mas no geral, certamente, seja em qualquer área que você for aplicar, a hipnose estará te ajudando, auxiliando e te dando uma melhor qualidade de vida. Terminou o curso? Olá, meu nome é Célio Augusto dos Santos. Eu sou hipnólogo. E a partir deste momento, você está convidado a aprender hipnose. Terminou. Valeu, pessoal. Um abraço aí para vocês. Então, você vai ouvir o que está aprendendo sobre o cérebro e ondas cerebrais. E nós temos alguma medida que está aprendendo sobre o cérebro e ondas cerebrais. O que está sendo considerado de ser como escolher?